O reto pensar, o harmonioso sentir, o falar aprimorado e o agir irrepreensível tornam-se, deste modo, a prova inequívoca do clímax resultante da fé profundamente sentida e fielmente exercitada a qual se faz o artífice dos sentimentos enobrecedores que se traduzem em força motriz da razão intuitiva e, consequentemente, no amálgama constitutivo das bases indeléveis e indefectíveis da lídima e perene intuição. Para Emmanuel, enquanto a razão calcula, cataloga, compara, analisa, o sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Para o autor referido ou para o referido autor, a razão é o caminho humano e o sentimento é a luz divina. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa da série Meditação à Luz do Dia, o de número 26, Sentir o que Pensa. Falamos na etapa passada, pensar na verdade, agora sentir o que pensa. Gratidão a vocês, internautas e telespectadores, Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. Se desejar compreender melhor esse tema, fique conosco até o final deste programa e, de preferência, reveja os demais, se nós já estamos no dia número 26, a cada seis etapas, uma live tirando dúvidas, dos comentários, das interrogações, para a melhor compreensão e mais célere aplicação dos conteúdos ofertados. Gratidão aos internautas e telespectadores e que são a causa do nosso existir. E, além disso, repetimos a gratidão. Sem vocês, não teríamos as inspirações, as intuições dessa verdade que nos ilumina pelo saber. E nós, vivenciando-a, nos libertamos pelo nosso reto viver. Fique conosco até o final, que nós vamos estudar um tanto mais. Gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras e a tudo e a todos os seres que contribuíram para que esse momento fosse possível. Vamos refletir um pouco. Então, após a leitura inicial, na obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, a Luz do Mundo, continuamos assim. Enquanto a razão aprimorada representa o intelecto lucidamente organizado, o sentimento sublimado se constituirá dos substratos que se configurarão nos pilares proeminentes da intuição proativa. De modo que, nesta escalada ascensional intermina, os instintos se fazem os germes e se tornam os embriões, tanto da inteligência quanto dos sentimentos. No Estatuto Divino, está determinado de forma inapelável que, na criação, tudo e todos os seres que compõem a magnificente e harmoniosa sinfonia da vida, íncita em a natureza e inerente a ela, tiveram a mesma origem conceptual. origem conceptual. O sal da terra, a mônada primordial. E, fatalmente, terão a mesma destinação, a luz do mundo, do anjo ao imensurável. Inconcebível por hora, por tratar-se de um contínuo infinto. Então, sentir o que pensa. Pensamos na verdade. Usamos o nosso racional, o nosso conhecimento, a nossa capacidade imaginativa, o nosso potencial criativo e, ainda, a nossa memória, para criar esse ambiente no qual nós vamos calcular, catalogar, comparar, analisar. Agora, sentir o que pensa, vamos usar os sentimentos profundos, os valores imortais, para qualificar, para adornar o que estamos pensando. Se estamos, porventura, pensando em compreender a verdade, os sentimentos vão criar, vão edificar, vão alimentar e iluminar a ambiência para tal. Eu pensei na possibilidade e compreensão da verdade, que, quando permanece em nossa essência consciencial ou em planos superiores, permanece pura. E ao toque do nosso racional, que calcula, de acordo com seus interesses, cataloga de acordo com a sua conveniência, compara de acordo com seus critérios de valores e analisa conforme os olhos de ver ou os ouvidos de ouvir, que já possui. Mas, aprofundando a temática e criando as ambiências para o desabrochamento de valores mais sutis, mais profundos, podemos mudar a realidade. Porque agora, nós vamos criar as possibilidades da compreensão mais vasta e profunda acerca desta verdade que nos desperta inicialmente. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás esta verdade que inicialmente nos desperta. E criando essas possibilidades, vamos a cada passo edificando esta criação, dando bases sólidas para a sua expansão consciencial. E a cada momento, nesta criação, nesta edificação, nós vamos alimentando as possibilidades da expansão consciencial, do aprimoramento dos olhos de ver, dos ouvidos de ouvir, para, vendo a obra, ver-se Deus. E, vendo-nos, somos parte desta obra e nos reconhecermos como tal ou como tais. E saber que, quanto mais enobrecedora ou quanto mais profundo mergulharmos na essência desta verdade íncita em nossas consciências, mais nos iluminaremos com o saber, assim como mais nos libertaremos com o nosso reto viver. De modo que, pensar na verdade, uso o conhecimento que possuo, o meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa, consulta as minhas memórias para a construção da verdade que vai iluminar a minha consciência e de todos à luz dos meus exemplos por ser equânime incondicional, por visar o bem de todos, que é o eterno princípio. E poderíamos nos dizer, guardado as devidas proporções, assim como Paulo de Tarso um dia disse ou disse-nos, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sei de vós iguais a mim, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E desejando compreender esta mensagem ou esta verdade crística, dando possibilidades para que ela se expresse e nos conduza ou nos planifique totalmente ou nos preencha desse Espírito Santo de Deus ou o nosso Espírito com esse Filho de Deus, o Cristo interior, a cada passo, sentindo o que estamos pensando, nós vamos qualificando a nossa própria condição. Assim, não é tão difícil, porque no início eu penso na verdade, agora vai agravando um tanto mais a minha responsabilidade, porque agora eu já estou qualificando o que penso para mais tarde começar a semear o que sinto, porque eu estou qualificando com os meus sentimentos enobrecedores. Depois eu vou começar na mentalização ou na verbalização semear o que eu estou sentindo, o que eu estou usando para qualificar o que penso. E se o pensamento deu forma, o sentimento deu vida, agora a palavra verbalizada ou não vai dar movimento para que quando formos vivenciar a verdade, viver o que pensa, nós podemos de fato nos tornar o que antes pensávamos, o que mais além sentíamos, o que posteriormente foi falado, verbalizado ou mentalizado. E agora eu me tornei a mensagem que antes apenas apregoava. Respira, ao mesmo tempo se acalme e comece desejando para criar os pensamentos por intermédio da oração. E ao mesmo tempo a força de atração para a compreensão desta verdade. E depois a criação, a edificação, a alimentação e a iluminação da verdade sentida. Para que na próxima etapa possamos pensar e sentir, mentalizar e falar a verdade até então nobremente compreendida. Inspiram, se acalmem e digam conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhece a verdade e ela vos libertará. Mas a verdade que nos liberta de fato é a verdade vivenciada. É a verdade que nos tornamos na ação sendo boa, sendo útil e sendo benemerente. Chancelada pelo bem supremo. Pensar na verdade, sentir o que pensa, tivemos uma noção. Aguardo você na próxima etapa para falar para o que sentimos ante as diretrizes daquilo que pensamos. Gratidão a Aline González que nos conduz até vocês e por extensão a vocês, internautas e telespectadores, às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta nos auxiliam nessa trajetória. que Deus os abençoe grandemente e multiplique imensamente as dádivas do tempo, da colaboração, da solidariedade e de tudo quanto nos ofertam para que possamos seguir motivados em conhecernos em profundidade, em maior profundidade a cada passo. e nos libertarmos pela compreensão dos ensinos, nos tornando a mensagem personificada, exemplificando na ação motivadora, geradora de estímulos para que outros tantos possam se encorajar e seguir por sua vez. Paz profunda a todos, gratidão eterna. Namastê. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. Amém.